Oi gato, o que você quer? Dá um o que? Dá um o que? Pão? Pão? Quer pão? Dá um! Dá um! Dá um! Não dou não! Não! Não dou não! Não dou não! Dá um o que? Dá carne? Carne? Dá um! Dá um! Não tem nada gato! Não tem nada! Dá um o que? Ração? Pão? Pão? Dá um! O que você quer gato? É meu! 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 De quem que é esse pedaço de carne? É seu ou nada? É meu! 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 Dá um! Dá um! Meu! Dá um! O que você quer? Quer pão? Quer carne? O que você quer? Hã? Não! Não! O que você quer? Então, desculpa! O que você quer?